Benzinho, título em inglês, Dear Sam One, de Maurilena Rodrigues. E triste a recordar o seu beijo, seu carinho, o seu modo de falar. Não consigo viver assim, Benzinho, tenha dó de mim. Benzinho, não sei qual a razão, sozinho, é seu meu coração. Não consigo esquecer, sem teu beijo, não sei de ver, não resisto a tanta dor. Não sei por que você não quer me dar o seu amor. Benzinho, por que deixou-me assombrar? Não sei por que você não quer me dar o seu amor. Não sei por que você não quer me dar o seu amor. Obrigado.